Olá, irmãos e irmãs, ofício das leituras do dia 24 de junho da solenidade do nascimento de São João Batista, dos sermões de Santo Agostinho Bispo, século V, Voz do que clama no deserto. A igreja celebra o nascimento de João como um acontecimento sagrado. Dentre os nossos antepassados não há nenhum cujo nascimento seja celebrado solenemente. Celebramos o de João, celebramos também o de Cristo. Tal fato tem, sem dúvida, uma explicação. E se não a soubermos dar tão bem, como exige a importância desta solenidade, pelo menos meditemos nela mais frutuosa e profundamente. João nasce de um anciã estéreo. Cristo nasce de uma jovem virgem. O pai de João não acredita que ele possa nascer e fica mudo. Maria acredita e Cristo é concebido pela fé. Eis o assunto que quisemos meditar e prometemos tratar. E se não formos capazes de perscrutar toda a profundeza de tão grande mistério, por falta de aptidão ou de tempo, aquele que fala dentro de vós, mesmo em nossa ausência, vos ensinará melhor. Nele pensais com amor filial, a ele recebestes no coração, dele vos tornastes templos. João apareceu, pois, como ponto de encontro entre os dois testamentos, o antigo e o novo. O próprio Senhor o chama de limite quando diz, a lei e os profetas até João Batista. Ele representa o antigo e anuncia o novo. Porque representa o antigo testamento, nasce de pais idosos. Porque anuncia o novo testamento, é declarado profeta ainda estando nas entranhas da mãe. Na verdade, antes mesmo de nascer, exultou de alegria no ventre materno, a chegada de Maria. Antes de nascer, já é designado. Revela-se de quem seria o precursor, antes de ser visto por ele. Tudo isso são coisas divinas que ultrapassam a limitação humana. Por fim, nasce, recebe o nome e solta-se a língua do Pai. Relacionemos o acontecido com o simbolismo de todos estes fatos. Zacarias emudece e perde a voz até o nascimento de João, o precursor do Senhor. Só então recupera a voz. O que significa o silêncio de Zacarias? Não seria o sentido da profecia que, antes da pregação de Cristo, estava, de certo modo, velado, oculto, fechado? Mas com a vinda daquele a quem elas se referiam, tudo se abre e torna-se claro. O fato de Zacarias recuperar a voz e o nascimento de João tem o mesmo significado que o rasgar-se o véu do templo quando Cristo morreu na cruz. Se João se anunciasse a si mesmo, Zacarias não abriria a boca. Solta-se a língua porque nasce aquele que é a voz. Com efeito, quando João já anunciava o Senhor, perguntaram-lhe, Quem és tu? E ele respondeu, Eu sou a voz do que clama no deserto. João é a voz, o Senhor, porém, no princípio era a palavra. João é a voz no tempo. Cristo é, desde o princípio, a palavra eterna. Oremos. Ó Deus, que suscitaste São João Batista a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito, concedei a vossa igreja as alegrias espirituais e dirigi nossos passos no caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.